Trata! Hoje sei que ferir foi calar As pessoas têm medo de se abrir E acabarem se machucando Eu levei tanto tempo pra falar Mas agora estou tentando É fácil de entender Difícil de explicar Eu tenho o que dizer Te amo É fácil de entender Difícil de explicar Mas tenho o que dizer Te amo Eu não sou mais o mesmo sem você Eu quase não saio Eu quase não fico Não dá pra atender Mas não é tudo que tenho a falar Eu quase não caio No sonho de Icaro Eu apenas queria me esconder Eu quase não brigo Eu quase não erro Não dá pra atender Hoje sei que ferir foi calar Eu quase não vivo O Abrat e César Amor As pessoas têm medo de se abrir E acabarem se machucando Eu levei tanto tempo pra falar Mas agora estou tentando É fácil de entender É fácil de entender Difícil de explicar Eu tenho o que dizer Te amo Eu tenho o que dizer Te amo Eu te amo A cada respirar Cada dia Cada segundo Eu te amo Na noite de luar Meu amor quer gritar Ao mundo Como um canto Que cobre o amanhecer Um encanto Que atinge tudo Um vulcão Esquecido Por você Escondido Lá no fundo De mim É fácil de entender Difícil de explicar Mas tenho o que dizer Te amo É fácil de entender Difícil de explicar Eu tenho o que dizer Te amo Eu quase não saio Eu quase não fico No nome da entender Eu quase não caio No sonho de Icaro Eu quase não brigo Eu quase não erro No nome da entender Eu quase não vivo O Abrat e César Amor É fácil de entender Difícil de explicar Mas tenho o que dizer Te amo É fácil de entender Difícil de explicar Eu tenho o que dizer Te amo E aí Eu vou apagar Ter Diego Eu faço Inglaterra Tiraria Eu estou Te amo